Música Prestando assistência à saúde da população Trabalhadores exaustos, trabalhadores esgotados Porque faltam profissionais de atenção básica Não tem médico, não tem enfermeiro, não tem técnico Não tem dentista, não tem agente comunitário Não tem nenhum profissional Não tem agente comunitário de endemia Os trabalhadores estão adoecidos, indicando doente Com a falta de profissionais de atenção básica Que estão na sobrecarga de trabalho